Música Olá, oportunidade para colocar as contas em dia. Agricultores familiares assentados que tenham dívidas com o Pronaf poderão quitar os débitos com desconto de 70%. Para explicar como essa negociação vai ser feita na prática, convidamos João Luiz Guadagnin. Ele é diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Olá, seja bem-vindo à NBR Entrevista. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço por uma oportunidade importante, porque os agricultores familiares, especialmente os assentados da reforma agrária e do Programa Nacional de Crédito Fundiário, têm uma oportunidade que talvez seja a única que eles poderão ter. E vale para qualquer agricultor familiar assentado ou tem um grupo específico? Essa também é uma pergunta importante. Os agricultores familiares contratam créditos de investimento, créditos de estruturação produtiva, os assentados e os beneficiários do crédito fundiário. Esse crédito é um crédito de investimento que se destina a preparar a propriedade dele. Ele pega uma terra nua e ele precisa transformar aquela terra em uma condição de produção, de renda, de gerar alimentos, de produzir renda para a família. Então tem que fazer muita coisa nessa terra? Precisa de investimento para fazer essa muita coisa, né? Para que ele consiga, de fato, produzir o crédito do Grupo A, especialmente, que é assim que se chama no Pronaf, né? Pronaf A é o primeiro... Ah, por quê? Porque é o primeiro crédito que o agricultor familiar assentado recebe, né? Para que ele se estruture, se organize, coloque aquele pedaço de terra em uma condição de produção. Então esses créditos concedidos até dezembro de 2010, todos os que contrataram financiamentos do Pronaf A, de estruturação produtiva da reforma agrária, né? Até dezembro de 2010 é que estão abrangidos nessa decisão do governo federal. Tem um outro detalhe, são agricultores que contrataram, além do crédito do Grupo A, de estruturação produtiva, crédito de investimento, também um crédito de custeio, que nós chamamos de A barra C, ou AC, que é o crédito que possibilita que o agricultor assentado financie as lavouras. Depois dele colocar a terra em condições de produção, fazer calagem, fazer adubação, fazer correção do solo, formar pastagem, formar o pomar, comprar alguns animais, enfim, estruturar a propriedade, ele precisa de dinheiro para colocar aqueles bens, aquela terra, fazer com que o investimento seja produtivo. Então tem um crédito de custeio, que se chama A barra C, que também todos os créditos do A e do A barra C contratados até dezembro de 2010, perdão, dezembro de 2010, é importante a gente salientar essa data, né? E que estavam inadimplentes em dezembro de 2013, estão abrangidos pela medida. E tem muita gente nessa situação? Bem, esse é o lado mais importante da gente estar falando com os agricultores, né? Nós temos em torno de 220 mil famílias em todos os estados brasileiros nessa situação. São pessoas que contrataram esse financiamento desde 2000 até 2010, e que por alguma razão não conseguiram pagar os financiamentos. Então esse contingente grande de famílias, né, que hoje estão numa situação de inadimplência, eles não podem contratar crédito em nenhum agente financeiro. Por quê? Porque são devedores de uma dívida contratada com os bancos, né? Esses agricultores de 220 mil é que podem se beneficiar, e são 220 mil famílias, né? Então nós estamos querendo reintroduzir no processo produtivo uma área, aproximadamente, esses agricultores detêm em torno de 4 milhões de hectares. 4 milhões de hectares que podem ser úteis à produção de alimentos, à geração de renda para essas 220 mil famílias. Então isso é que motivou o governo a dar essa segunda chance a esses agricultores? A orientação do ministro Patruzzi Ananias é de que se busque recompor a condição dos agricultores voltarem a produzir. Fazer com que essa área grande, né, essa quantidade grande de terras, e especialmente essa grande quantidade de pessoas, possam voltar a ter renda, a acessar crédito, a ampliar a oferta de alimentos. Eles hoje produzem alimentos, mas a dificuldade que eles têm de acessar crédito faz com que eles subutilizem a terra. Então, grandemente, essa área está subutilizada. Esses 4 milhões de hectares podem produzir muito mais no dia em que eles, em se colocando em dia, né, pagando 30% do que devem, eles poderão ter acesso a novo crédito. Em tendo novo crédito, seguramente vão aumentar a produção de alimentos. E aí pode ter acesso também a outras políticas públicas, não é isso? Outro detalhe importante da renegociação. Por que o ministro Patruzzi Ananias negociou com o Conselho Monetário Nacional, com o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Banco Central, para que essa renegociação fosse possível? Várias políticas públicas hoje estão atreladas ao agricultor estar adimplente, estar em condições de tomar crédito, né? Então, o PA, o PNAE, especialmente o Programa de Habitação Rural, o Minha Casa Minha Vida Rural, dependem do agricultor estar em dia de tomar essas operações, de contratar essas operações. Então, se colocar em dia, significa também a possibilidade, a abertura da possibilidade, uma possibilidade de ele acessar outras políticas públicas. E aí também você vai movimentar a economia, né? Você vai continuar a produzir, gerar emprego, né? Isso. Se nós estamos falando de 220 mil famílias espalhadas em todo o país, né? Seguramente nós devemos estar falando aí em mais de mil municípios, né? Quando esse contingente de pessoas distribuídas nesses mil municípios voltarem a produzir, seguramente a economia local desses mil municípios vai ter um efeito muito positivo. Nós vamos estar gerando renda e gerando condições para que outras pessoas, né, também se beneficiem dessa produção. Bom, essa dívida desses agricultores é em média de quanto? Isso é um detalhe, é uma dívida muito pequena. O valor médio da dívida é em torno de 10 mil reais. Os agricultores que pagarem 3 mil reais vão se ver livres dessa dívida de em torno de 10 mil, né? Com isso o governo resolve o problema, vai receber uma parte da dívida, mas especialmente vai fazer com que estas famílias e essa terra voltem a produzir. Então, para deixar claro, não é um incentivo para os inadimplentes, né? Outro, é muito inteligente a sua pergunta. Todo programa de crédito rural só se sustenta, só se mantém quando as pessoas pagam seus compromissos, né? Estes agricultores, por razões que fugiam do controle deles, em muitos casos, né? Por dificuldade de acesso ao mercado, dificuldade de acesso à assistência técnica e extensão rural, ou por alguma dificuldade de doença na família, por alguma razão, deixaram essa dívida se avolumar e não conseguiram mais dar a volta, não conseguiram mais pagar as prestações, o débito que acabaram assumindo, né? Então, para que recuperemos essas pessoas, essa medida foi tomada, mas é a única. Não há nenhuma possibilidade de isso se repetir num futuro próximo, né? Então, os agricultores familiares assentados da reforma agrária e do crédito fundiário, né? Que tem dívidas de créditos do grupo A e AC, contratados até dezembro de 2010, tem uma oportunidade que é única. É agora a hora de pagar, pagando apenas 30% da dívida, ele se vê livre desse problema. E essas famílias estão concentradas em algum estado em especial ou estão espalhadas pelo país inteiro? Sim. Como a velocidade da reforma agrária foi distinta entre um estado e o outro, nós temos mais agricultores, por exemplo, no Maranhão, no Pará, no Mato Grosso, né? Em São Paulo, que estão com essa dívida, né? Esses agricultores que foram assentados antes de 2010, a maior parte deles até 2006, 2007, desses estados, é que são o maior contingente de devedores do Pronaf A e AC. O pedido que a gente faz para os movimentos sociais, especialmente desses estados em que há um grupo maior de agricultores que pode ser beneficiado da medida, né? É de que eles falhem com os agricultores, divulguem e façam com que, não só a liderança do movimento sindical Oriente dos Agricultores, mas também o serviço de assistência técnica e extensão rural. Dialogar com as famílias, mesmo aqueles que eventualmente não tenham dívida, avisar, é assentado, olha, você tem dívida, vai lá no banco, procure o banco, procure renegociar. Bom, em relação a recursos disponíveis por parte do governo federal para essa finalidade? Bom, nós temos aí cerca de 220 mil famílias, né? E o valor médio da dívida é em torno de 10 mil, nós estamos tratando, no inverso, de 2,2 bilhões de recursos que foram emprestados aos agricultores, dos quais o governo espera receber de volta em torno de 600 milhões, se todos comparecerem, né? É importante que todos compareçam, por quê? Porque essas pessoas, se não renegociarem as dívidas agora, serão inscritos na dívida ativa da União. Significa que eles passarão a ter um impedimento para qualquer concurso público, para qualquer benefício, por exemplo, o programa de habitação rural, Minha Casa Minha Vida Rural, eles estarão impossibilitados de acessar. Então, se colocar em dia, pagar essa dívida ajuda a vida das pessoas. Ou seja, contas em dia, direitos garantidos, né? Contas em dia, direitos garantidos e não só isso, possibilidade de acesso a mais crédito lá. Esses agricultores são profissionais da agricultura, são produtores de alimentos. Uma condição para produzir alimentos é ter crédito. Para ter crédito, tem que colocar as dívidas em dia. Bom, então agora vamos dar o passo a passo, né? O que a pessoa tem que fazer para poder quitar essa dívida que tem com o Pronaf? Bom, primeiro, o agricultor familiar assentado da reforma agrária antes de 2010, especialmente aqueles que contrataram crédito até dezembro de 2010, dos grupos A e AC do Pronaf, né? E que estão endividados, eles sabem se estão com dívidas ou não. Devem procurar orientação ou do sindicato, ou do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, da Ematera Local, né? Ou dos dois. Devem dialogar com os dois sobre como proceder. Depois, buscar o agente financeiro. Os agentes financeiros, um é o Banco do Brasil, que tem a maior parte das operações, depois o Banco do Nordeste, que também tem um grande número de operações, e o Banco da Amazônia. Por exemplo, no Pará, no Amazonas, em Rondônia, o banco que deve ser procurado é o Banco da Amazônia. Esses três bancos estão preparados, estão em condições de atender bem o agricultor, de dar uma boa orientação, de dizer exatamente qual é o tamanho da dívida e qual é o valor que ele deve pagar para saudar essa dívida. É preciso levar algum documento especial? Os documentos são os simples, aqueles que identificam uma pessoa, né? O nome e o CPF do agricultor, o nome registrado na carteira de identidade, então a carteira de identidade e o CPF, isso é suficiente para o agente financeiro localizar a conta do agricultor e fazer o pagamento. E tem algum prazo para se fazer isso? Muito importante. A gente não falou até agora, né? Falamos muito, Carla, sobre tudo, mas o prazo. O prazo final, o último, é dia 30 de dezembro deste ano. Então nós temos aí menos de 3 meses para que os agricultores familiares, é um contingente muito grande de pessoas, procurem os agentes financeiros, Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Banco do Nordeste, e saldem seus débitos. Ou seja, ficar atento a esse prazo, porque não vai ter outra chance, né? O prazo é o último. E como a agricultura nem sempre tem renda mensal, ele precisa pensar agora já como é que ele vai reunir o dinheiro, se ele ainda não tem esse valor, né? Esse cerca de 3 mil reais, para poder chegar no banco e fazer o pagamento. Quer dizer, importa, não tem renegociação, não tem postergação, não tem alongamento de dívida. A única possibilidade que o Conselho Monetário concedeu é de que ele salde a dívida, que ele pague a dívida. Então, é liquidação da dívida. Para isso, ele precisa ter o valor, o dinheiro, ir lá no banco e pagar aquele valor. Tá certo, muito obrigada pelas suas explicações e pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu espero que realmente os agricultores familiares aproveitem a oportunidade. Ela é única e o prazo final é 30 de dezembro. Muito obrigado. É isso aí, obrigada mais uma vez, então. Bem, outras informações, então, sobre esse assunto no site do MDA. E para rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 O que é isso?